Bom dia, boa tarde, boa noite! Se ontem a gente viu a semifinal da edição 174, hoje estamos vendo a grande final, né? Que foi do WL contra o Guri. Let's go, gente! Bora lá! Sim, Shizui, eu estudava na... Eu estudava no Yesb-Sul, da Asa-Sul. Não, eu tô adiantando, tô adiantando, relaxa. O volume, eu acho que... Acho que dá pra aumentar um pouquinho o volume pra vocês. Calma aí, eu tô com uma leve suspeita. É sempre melhor a gente garantir, né, que não vai dar ruim pra gravação, que de vez em quando a desgrita do meu microfone, ela baixa o volume automaticamente no Windows. Eu só abri aqui pra verificar, bora! Vai, cara! 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 Se só um sobreviveu, você sabe que eu sou inteligente rimando no colisão, sou o último sobrevivente. Rimando no tubep, no trap, no drill. Último em pé, o Ronald é um dos primeiros que caiu. Não importa se afinal é a primeira frase, eu trago meu cristal e sempre é a primeira frase. Você não entendeu? É um tiro de escopeta. Faço a primeira frase, longe da última letra. Não! É um tiro de escopeta. Longe da última frase, mas você arranja o treta. Porque é o que eu rimo quando eu subo nesse palco. Mostra por dó que o mirone pesa menos que a caneta. Se está dentro do bolso, guardada no meu couve. Por isso agora aprende o que eu vou te falar. É bom você sentar para estudar. Você é o último a morrer. Por seu azar eu sou o primeiro a matar. Sabe a diferença entre os meninos alma? Diverso que o lado hoje já vai sair da jaula. Aqui eu arranco a sua alma. Além de eu sentar para estudar, eu levantei para te dar aula. Levantou? Quando tem sua vez. Por isso que agora escuta o que eu vou te dizer. Pode crer, mas você não vai ganhar, você vai perder. O melhor professor é aquele que tem sempre, eu vou aprender. Mas você não trata, sabe que essa é a parada. Você não é um professor porque você não ensina nada. Eu vim do underground e eu mantive a disciplina. Eu já soube esse negócio de pisar aqui em cima. Ah, eu estou sentindo que o guri preparou algo para agora. Eu sou aluno, não sou professor porque eu não ensino nada. Aprende, eu sou a própria sala de aula. Porque enquanto eu chego tem compromisso. Sua vitória é subir em cima do palco. Hoje você só vence isso. Aí, família, eu sou de energia, eu vencei a gastação. Você é a fala de aula, mas você é um cusão. Um salve do cael da gastação. Já que você é a sala de aula, eu sou aluno do final. Eu errei. Eu errei, o WL está ganhando no primeiro round. Mas não é meu corpo que é a sala de aula. É minha mente. Quando eu abra a boca é o momento que você se fala. Por isso agora você vai perder. Defundando meu subconsciente porque eu não penso em você. WL primeiro round. Eu acho que o primeiro round é dele. WL primeiro round. Onde é que é? Tudo que vai! Tudo que vai! Boa! 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 Minha mão já tá no alto, mas não vou mexer, não. Tá confortável nessa posição aqui em cima. Essa é a diferença de verdade, porque não tem que ter cujo. Quando eu fiz uma poesia, ela perguntou quando escreveu. Eu olhei pra cara dela e falei, eu fiz na hora. Tá, então porque cê sabe que esse é o detalhe. Se vê na hora, amarga seen na hora, porque esse é o dom de fazer um freestyle. Lembro quando eu queria SMC, eu lembrei até do Johnny MC. Falaram que eu não ia chegar em lugar nenhum sem saber pra onde eu quero ir. Mas isso nunca me afetou, até porque você sabe rima promissora Eu tô rimando tipo professor, nunca dei ouvido pra professora Não entendeu como tá essa parada, porque minha verdade continua Na escola eu não aprendi nada, meu maior profeta se chama rua Pode ser, mas é empreendedor na escola, não olhe pro seu próprio umbigo Na escola você pode não aprender com a professora, mas você aprende com seus amigos O certo ou o errado, pode falar, por isso que você é cuzão O nome do quadro é quadro negro, porque nós darei nem acarrega a lição Não importa o que é fácil, quem sabe que é bom ou impunidade E uma escola cheia de racista, eu aprendi que sempre tô errado Nossa Na escola tem o quadro negro, na rua tem o negro enquadrado Meu Deus Caceta 3, 2, 1 Na rua tem o negro enquadrado, por isso que esse é muito bem comum ao enquadro Eles não entendem, meu parceiro, porque eles têm a mente do gênero quadro Essa é a nossa diferença, sei que o racismo é um fato Sabe quando você vai mudar isso, fazendo a sua arte quebrar as rupturas de um quadro O que fica agora, deixa que esse marco no pinto ali, sabe que a ideia evapora Você sabe quando eu vou mudar isso, com o meu improviso, tô fazendo agora Não entendeu? Fazemos assim, nessa batalha é um filho de rim A branca que fazia um racismo, hoje em dia tá pedindo voto pra mim Você acha que isso não é racismo? Por isso que agora eu comoto Você acha que os brancos não são assim, não controlam com controle remoto? O racismo é pesado, pesado, pode ter o nome de matumoto Ela tira uma foto, você acha que é fã? Ela fala, olha o pretinho que acabei de tirar foto Mano, você sabe como é que eu faço, até porque sabe que aqui é do Grêmio Eu aprendi a ser objetivo, não ser objeto, eu não ser o prêmio Eu tô rimando, é isso que eu quero, o meu que está ali é que eu acelero Só que meu prêmio hoje vai ser a cabeça do Gurinder por nesse 2x0 Calma, não, é o contrário É o contrário É isso mesmo, é 2x0 Gente, é 2x0, gente Muito bom, eu não presto a batalha, pode o Yuri Meu bet É 2x0 Se acostumou, eu fico espelhado, me acostumei mesmo 2x0 Mano, esse segundo round dele foi quase perfeito Agora que eu entendi o sentido do porquê que no título do vídeo tá Perfect Fire, né Véi, o segundo round dele foi limpo Limpo Limpo, aquele quadro tá um pouco torto O quadro tá aparecendo, não tá não, né Não aqui, mas se eu trocar pra cá Ele tá torto mesmo Tá sim WLT evoluindo demais Da Kirin É que ano passado ele só conseguia 11 vitórias, tá ligado? Pegava 14 de vez em quando Agora todos os final de semana Todo final de semana, 19 e 20 19 e 20 O moleque tá pegando o ranquinho direto Só quem manja de FIFA Só quem acompanha FIFA pra pegar essa referência Foi mal Eu não jogo mais Ultimate Team Graças a Deus Eu tô livre desse maldito vício O único vício que tá tomando conta da minha vida Nas últimas semanas Graças a Deus É o modo de corrida do Fortnite Que eu inclusive estou no elo mais alto do jogo Estou no surreal Sou um dos 4 mil melhores jogadores De Rocket Racing do mundo E o meu objetivo é subir Mas ainda falta uma semana pra Ranked Resetar Eu quero pegar pelo menos top mil Antes de rolar o reset Mas eu nem consegui jogar nada ontem Nem hoje Porque né Tô focado demais Nas minhas obrigações No trabalho Vídeo Live E tudo mais Enfim Cara Boa batalha Boa batalha Gostei muito O WL tá crescendo Pra caramba Nos últimos meses E a crescente Ó Ó Não para Ó Enfim Vocês do YouTube Obrigado pela sua companhia Até a próxima gente E eu fui Tchau 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 Obrigado.